O meu Deus é o Deus do impossível Seu poder nunca terá fim Minha alegria é estar em Tua presença Te olhar, te tocar, te amar Eu Te adoro, Senhor Eu Te amo, meu Deus Tua misericórdia me alcançou E hoje Eu Te adoro, Senhor Eu Te amo, meu Deus Tua misericórdia me alcançou E hoje Vivo pro Teu louvor Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa cheio de alegria, né? O Tiago, o Brado, no nosso programa sempre fazendo muita festa E é uma maravilha poder tê-lo aqui conosco sempre, sempre E quero dizer pra vocês que nos acompanha esse programa Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria pela rede católica da igreja Evangelizar é preciso E por isso nós queremos contar com a Tua presença o programa inteiro Vamos consagrar a nossa vida aquela que merece tudo A Virgem Maria Ó minha Senhora, ó minha Mãe Eu me ofereço toda a voz E em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos A minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Escreva pra nós Programa Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria Caixa postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba, Paraná Ou mande seu e-mail pra nós Irmãzélia Arroba evangelizar é preciso .com.br Ligue Se você não gosta muito de mexer com um computador Ligue Operadora 413221 6060 Tecle 1 Nós queremos dizer pra você que temos a graça De ter aqui conosco o Padre Aguinaldo Desta região de Curitiba Mora em Campo Largo Padre Aguinaldo É uma bênção para a nossa igreja E nós queremos ouvir a palavra de Deus Pela boca deste profeta Então não sai daí não Preste atenção Em tudo que Deus Está querendo te dizer hoje É uma alegria imensa Poder ouvir a voz do Senhor Irmãzélia A alegria é toda minha Poder rezar com a senhora Rezar com esse grupo de oração tão grande Que eu sei que muita gente está sendo tocada nesse momento A palavra de Deus Glorifica a Deus Glorifica a Deus por tudo que tem nela Por todos os dons que existem nela Nossa Senhora Glorifica a Deus Exulta de alegria em Deus Eu tenho certeza Eu tenho certeza irmã Que Deus está nos convidando a alegria O sorriso de Deus Vai estar nos nossos lábios E nos lábios de muita gente Que está nos ouvindo agora O Senhor O Senhor quer fazer justamente Esse milagre Fazer com que A gente possa sorrir E não deixar-se abater Pelo desânimo Pela tristeza Principalmente nos momentos Mais difíceis da vida Que como Maria Nós somos chamados A glorificar a Deus E descobrir O poder do louvor Irmã Do agradecimento a Deus Em todas as circunstâncias É gostoso tirar um dia Para agradecer a Deus Tirar uma tarde para louvar E glorificar a Ele Por tudo que Ele tem dado pra gente E se prepare Porque o dia que você tira para louvar É o dia de milagres É o dia que o Senhor Vai abrir as portas do céu Então vai derramar bastante bênçãos E Maria É este ícone da igreja É uma igreja orante Irmã Eu achei tão bonito Esse quadro Não posso deixar Passar É de Pentecostes É um povo que está feliz Proclamando as maravilhas de Deus Glorificando a Deus E com Maria hoje Nós vamos fazer isso Vamos agradecer a Deus Vamos louvar a Deus Sabe Escutar sobre o louvor Verdadeiramente Eu sou testemunha vivo Do que o louvor faz Na nossa vida E eu também Particularmente Quando Deus Mostrou Que este programa Tinha que acontecer Deus também já me mostrou A virgem Junto com os discípulos No dia De Pentecostes Porque a nossa vida Tem que ser Um Pentecostes Constante Nós temos que estar Como os discípulos Junto com a Virgem Maria Sempre esperando Um novo Pentecostes Um Pentecostes De alegria Um Pentecostes De esperança Um Pentecostes De vontade De fazer as coisas Diferente Principalmente Quando dá tudo errado Né Padre? Ser esta fonte De alegria Para quem passa Na nossa vida E nós vivemos Hoje num mundo Que as pessoas Não olham mais Nos olhos do outro É uma geração Que está sempre Cabisbaixo Por causa do celular Sempre reclinado Então quando alguém Olha nos olhos Quando alguém para Eu digo pra você É o céu Que adentra Dentro do nosso ser E permanece Pra sempre Então nós Queremos que a tua vida Seja uma vida De muito Pentecostes E pra isso Por isso que a gente Tem que rezar Né Padre? E agradecer Irmã Um coração grato Um coração feliz É um coração Que está contente E acolhe tudo O que vem Das mãos de Deus E tudo o que vem Das mãos do Pai É bom para mim E a gente aprende A louvar a Deus Em todo momento Irmã Em todo momento Na dor No sofrimento A senhora Estava me dizendo Que daqui a pouco Eu vou dar Meu testemunho Irmã Eu experimentei O poder Do louvor De agradecer A Deus Na hora da dor E na hora Do sofrimento Esse é o valor Então nós vamos Ouvir o Padre Contar o testemunho Dele Daqui a pouco E vamos sair Para o nosso intervalo Cantando Eu te adoro Eu te adoro Senhor Eu te amo Meu Deus Tua misericórdia Me alcançou E hoje Eu te adoro Eu te amo Eu te amo Meu Deus Tua misericórdia Me alcançou E hoje Vivo pro teu louvor Vivo pro teu louvor Vivo pro teu louvor Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela rede católica Da igreja Evangelizar é preciso E por isso Nós contamos Com a tua ajuda Todos os programas Você vai ouvir A gente dizer Precisamos de você Pra essa rede Manter-se no ar Ela necessita De você E você faz parte De todo Este milagre Que é essa TV Então Ligue pra nós Agora Se torna Um associado Fiel Nem que você ajude Um ano Depois renove Mais um ano E assim E assim Deus vai te abençoando E você nunca mais Vai parar De nos ajudar Telefone 413221 6060 Tecle 1 Ou acesse Nosso site www.padrereginaldomanzotti.org.br Também Também você pode Estar enviando Para nós O teu pedido De oração Você pode Estar enviando O teu testemunho E vai ser uma alegria Muito grande Acolher A tua intenção E o teu desejo Até mesmo De vir dar um testemunho Aqui na TV Nós gostamos muito De receber os testemunhos Mande mesmo Queremos agora Ouvir o testemunho Do padre Agnaldo Então irmã Exatamente um ano e meio Eu estava Na minha casa paroquial E A minha mãe Trouxe uns exames E os exames dela Comprovou Que ela estava Com câncer No esôfago E com câncer Também nos pulmões E aquele momento Eu estava ouvindo Um programa De rádio Pela internet Isso é uma coisa Que eu faço E eu acredito É rezar Com os meus irmãos Que rezam E com a minha mãe Nós sentamos No sofá Então eu abracei A mãe E disse Mãe nós vamos Passar juntos Por todo esse momento Por todo esse caminho E já me lembrei De Tiago Da palavra de Deus Que diz Quem se descuida Dos seus E principalmente Dos de sua casa É um renegado Pior que o infiel Eu disse Por mais que eu seja Padre Por mais que eu tenha Abandonado tudo Para servir a Deus Eu vou cuidar Da minha mãe E fiz essa experiência Eu acredito Que a senhora Quando foi pregar Retiro na minha paróquia Lá estava a minha mãe Fazendo químio E rádio E a gente levando Duas vezes Três vezes Na semana E eu intercalando Paróquia Capelas Pastorais E tudo isto A noite Nos momentos difíceis Lá estava Eu com a minha mão No esôfago dela Orando por ela Passamos por todo este momento Juntos com Maria Com Nossa Senhora E nós acreditamos Que ela Tem poder de intercessão Então irmã Eu comecei a louvar A Deus E agradecer a Deus Pelo milagre As pessoas diziam Entrega tua mãe Para Jesus Deixa ela descansar Em paz Eu não Não conseguia fazer isto Não só porque eu era filho Mas porque eu sou cristão Enquanto tem Respiração Enquanto tem vida A gente tem que acreditar Em milagre E eu creio em milagres Eu creio Não tem uma missa Que eu reze Não tem uma oração Que eu faço Que eu não acredito Em milagres Então Começamos a acreditar Eu e minha mãe Juntos Orando Rezando Irmã No final do ano Passado Ela escreveu Uma carta E já então O médico disse Que não tinha mais câncer No esôfago E nem mais câncer No pulmão E então Nós louvamos Muito a Deus Nesta carta Ela escreveu Enrolou Dentro de um copo De uma xícara E escreveu Aquela carta Então E a xícara Eu estou emocionado Escrito Você é o melhor filho Que Deus me deu E aquela carta Irmã É muito bonita Porque a mãe Agradecia Tudo Ela dizia Quantas vezes Você colocou A sua vergonha Debaixo do travesseiro E me levou Ao banheiro Para mim Irmã Isto É misericórdia O Papa Tem pedido Para nós Um coração Misericordioso E a gente Ser misericordioso Com os que estão Próximos Da gente O maior milagre Irmã O maior milagre Foi Deus Ter devolvido Para este Padre O dom da alegria E não deixar A minha fé vacilar Em nenhum momento Em meio ao trabalho Em meio às dificuldades A correria Da vida de um padre Saia da missa Ia correndo Para o quarto Porque tinha que trocar Lá Os remédios da mãe Alimentação Tudo por sonda Mas hoje Ela está feliz Ontem mesmo Ela foi almoçar Na casa da minha tia Feliz E fiquei tão feliz Sabe Que ela disse Que está apaixonada Também Ela é viúva E por que Ela não pode ser feliz E por que Que eu não posso Ser feliz E descobrir Deus no meio Do sofrimento E descobrir Que Deus faz Bêncios E maravilhas Na nossa vida Irmã Obrigado Pela graça De poder compartilhar Com a senhora Com todos Que estão nos ouvindo Não desista Esta é a palavra Não desista Você pode Descobrir Em meio A tanto sofrimento Gotas de louvor E de milagres Acontecendo Na noite mais escura Da nossa vida Eu acompanhei um pouco Dessa história De perto E tudo que o padre Está dizendo É uma verdade E quando esta mãe Teve esta gratidão De escrever esta carta Ela verdadeiramente Pelo amor Desse padre Ela experimentou O amor Do próprio Cristo E quando a gente Faz isso A gente alarga As tendas Do nosso coração Para experienciar Verdadeiramente Do que é o céu O céu é isso É a extensão Do amor De Deus Que chega No coração daquele Que não tem mais força Nem mesmo Para tomar um banho E precisa Até mesmo Ela Se humilhar Para deixar o filho O filho Que é padre Dar banho nela E por isso Aonde há Humildade Aonde há Gratidão Aonde há Oração O milagre acontece Então nós sabemos Que hoje Neste programa Nós queremos Mostrar isso Para você Que as vezes O mendigo O aflito O preso Ele está do teu lado Ele está na tua casa E é ali Que você talvez Precisa exercitar Uma obra de caridade De misericórdia Para abrir as portas Da tua vida De novo Padre disse Uma coisa maravilhosa Eu experimentei E experimento A alegria A alegria De ver A minha mãe Deus renovou Isso em mim A verdadeira alegria Nós queremos Que você saia Por esse intervalo Cantando E dizendo isso Eu também Irei ser Esses braços De Deus Essas mãos De Deus Generosa Em dar para o meu irmão Aquilo que hoje Ele necessita receber Me acalmei Tive coragem Não desisti Abre meus olhos Enxerguei Que não estou só Não estou só Tenho sempre o teu amor O teu amor Tenho sempre o teu amor O teu amor Não estou só Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela rede católica Da igreja Evangelizar é preciso E por isso estamos aqui Escreva para nós Já Tua carta vai ser De muito valor Pode ter certeza Primeiro Todos os dias Eu rezo Por estas cartas Que chega Neste programa Programa Caminhando com Jesus Nos passos Da Virgem Maria Caixa postal 20 548 CEP 81 810 981 Curitiba Paraná Se você preferir Envia teu e-mail Irmã Zélia Porque Buda Porque Buda Primeiro Porque você está unido Nesta oração E a palavra de Deus Diz Quando dois ou mais Se reunirem Meu nome Para pedir Seja o que for Eu atenderei Então Então Não importa O tamanho Que Deus Que Deus Que Deus Generosamente Deu para nós Vamos cantar E transformar Esse momento Num momento De muita oração Essa é uma canção De amor Veja onde está O seu coração Coloque-o na palma da mão É preciso ofertar O amor mais sincero O sorriso mais puro E o olhar mais fraterno O mundo precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso Ame mais Abraça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar que a vida É cortar Demais Vai apresentar Teus pedidos agora Vai falando agora Com o Espírito Santo Com Nossa Senhora Reze junto Junto com a Santíssima Trindade Essa junto Com a Igreja Não desista De pedir de novo Aquele pedido Que há tanto tempo Você Vem falando Pro Senhor Fale agora Pra Ele Diga pra Ele Qual é a tua intenção É Jesus Que olha No teus olhos E pergunta E pergunta O que queres Que eu faça Filho 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 Fale pro Senhor O que você quer Que Ele faça E Ele irá fazer Se isso está De acordo Com a vontade Dele Apresenta As tuas mãos São nas mãos E o amor que temos Este amor Vai até as nossas mãos E nós tocamos As pessoas E elas podem ser curadas Elas serão curadas E eu entendo Hoje isto Senhor Que ao tocar Que cada pessoa Tocar a pessoa Agora que está doente Esta pessoa Receberá a cura Pelo amor E é a compaixão Que cura E é o amor Que cura Então eu te peço Toca no nosso coração Senhor E coloca o nosso coração Em nossas mãos E que nós possamos Levar este carinho E este calor Para as pessoas Que mais precisam Muito obrigado Senhor Cura Toca Te entrego As pessoas Que estão com câncer As que estão sofrendo As que estão com depressão As que estão chorando As que estão abandonadas Nos asilos O Senhor Toque hoje Com as tuas mãos Abençoe as mãos De tantas pessoas Que tocam Estas pessoas Que estas pessoas A serem tocadas Recebam a cura E recebam o amor Espírito Santo Quero pedir neste momento Pela mãe do Ironi Quero pedir Ela que está na UTI Nesta hora Visita ela Espírito Santo Quero pedir para o Rodrigo De Presidente Prudente Tu sabes o quanto Este homem precisa De um milagre Da vida dele E eu peço agora Espírito Santo Entra nesta família Que está unida Ao sagrado coração De Jesus Clamando dia e noite Por um milagre Eu me uno agora A tantas pessoas Doentes Que estão agora Nos hospitais Nas UTIs Eu penso agora Realiza milagres E prodígios Eu creio Eu creio Espírito Santo E por isso estou aqui Orando Com cada um Dessas pessoas Porque eu creio Em milagres Toca Senhor Também nos médicos Nos profissionais Da saúde Nas enfermeiras Nos enfermeiros Nos médicos Que além da ciência Eles tem o dom De levantar as pessoas De levar o amor Também para estas pessoas Palavras de força Palavras Que levantam O coração Dessas pessoas Obrigado meu Deus Toca em todos os que trabalham Nos hospitais Muito obrigado Jesus Pela tua presença Que isso ame mais Abraça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Ouça mais Vale a pena Lembrar Que a vida É curta Demais Que pena que nosso programa Já acabou Mas a graça Permanece em você Agradecemos Do fundo do coração Você por estar aí Conosco Por estar presente Ao Padre Aguinaldo Ao Tiago Brado Essa equipe Nós pedimos Que o Espírito Santo Nunca abandone você E até a próxima semana Com a graça de Deus Por isso Ame mais Por isso Ame mais Abraça e mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Vale mais Vale mais Ouça mais Ouça mais Vale a pena Lembrar Que a vida É curta Amém 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 Legenda Adriana Zanotto